Boa tarde a todos, agradeço muito a presença de todos nessa aula, uma aula de suma importância para a nossa rotina do dia a dia. Eu também trabalho com pacientes na prática clínica e com alunos, então falar sobre isso é muito parte do meu dia a dia e trazer um pouco da minha experiência nesse processo também vai ser muito salutar para todos nós. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem sindrômica das infecções sexualmente transmissíveis, então essa terminologia modificou, antigamente nós falávamos em doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis porque pode ser que algumas pessoas fiquem infectadas sem não necessariamente apresentar sintomas, não é por conta disso. Começou-se a se falar um pouco mais a respeito disso, até porque houve uma atualização do protocolo do Ministério da Saúde em 2015, que foi publicado novamente agora em 2016, então esse é o novo protocolo, o último antes de 2015 era de 2005, ele fez 10 anos ano passado e nós tivemos essa atualização bem oportuna. Então, qual é a relevância de se falar em infecções sexualmente transmissíveis? É fundamental lembrar que a etiologia dessas infecções sexualmente transmissíveis, ela é responsável por mais de 30 agentes etiológicos diferentes, então entre vírus, bactérias, fungos e protozoários, e elas são transmitidas de uma pessoa para outra pelo contato sexual e de outras formas também, mas como nós vamos falando aí da infecção transmitida de forma sexual, a gente vai focar nessa forma de transmissão. Uma outra situação que também vale muito chamar a atenção é que segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, mais de um milhão de pessoas adquirem uma infecção sexualmente transmissível diariamente. A cada ano estima-se que 500 bilhões de pessoas adquirem uma das infecções sexualmente transmissíveis curáveis, gonorreia, clamídia, sífilis e tricomoníase. Da mesma forma, estima-se que 530 milhões de pessoas estejam infectadas com o vírus do herpes genital. Então, é muito importante falar dessa epidemiologia, até para chamar a atenção de todos vocês para esse grande problema. Uma outra coisa que é algo muito importante salientar é que a Organização Mundial de Saúde na atenção básica deve estar estruturada para possibilitar o acolhimento, o diagnóstico precoce, a assistência e, quando necessário, encaminhamento das pessoas com infecções sexualmente transmissíveis à unidade de referência. Aqui, só chamando a atenção, então, nós fazemos parte aqui dessa área avermelhada, achurada em vermelho, e nós contabilizamos quase 120, 30 milhões de pessoas que fazem parte dessa incidência estimada de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis curáveis nas Américas, no mundo. Quais são as atividades relacionadas às responsabilidades da atenção base e contexto? Então, o que a atenção básica deve oferecer à população? Então, garantir o acolhimento e realizar as atividades de informação e educação em saúde. Gente, é muito importante falar sobre isso, porque nós estamos num momento onde, epidemiologicamente, no Brasil, houve um aumento muito grande do HIV, em torno de aproximadamente 20% de casos nos últimos anos, especialmente em adultos jovens, e em concomitância também houve um aumento muito relevante de mais de 300% do número de casos de sífilis em gestantes. Então, essa população, ela precisa ser acolhida e precisa ser educada, e isso é uma função da atenção básica de saúde. A atenção básica também deve realizar a consulta e ela deve ser emergencial. Por quê? Porque eu preciso tratar exatamente no momento em que eu faço o diagnóstico. E é esse o foco da aula de hoje. A gente vai tentar organizar um serviço que consiga diagnosticar sindromicamente essas doenças e começar o tratamento. Até porque, quanto antes começamos o tratamento, quanto antes a gente também consegue diminuir a cadeia de transmissão dessas doenças. Então, realizar a consulta emergencial no caso de úlceras genitais, corrimentos genitais masculinos e femininos e verrugas anogenitais externas. Realizar a coleta de material cérvico-vaginal para exames laboratoriais. Realizar a testagem rápida para sífilis, hepatite B, C e HIV. Realizar o tratamento dessas pessoas com infecção sexualmente transmissível. E esse tratamento deve ser começado no início, no momento do diagnóstico. A prevenção da sífilis congênita é uma meta da Organização Mundial de Saúde. E é fundamental que isso seja feito na unidade básica de saúde. Também prevenir a transmissão vertical do HIV. Notificar as infecções sexualmente transmissíveis de acordo com a portaria. Comunicar as parcerias sexuais do caso índice. Isso é um ponto bastante importante, porque deve ser feito um trabalho na unidade básica para que isso seja feito da melhor maneira e eticamente, da melhor maneira possível, até sem expor o indivíduo que está sendo consultado. Isso é um ponto que deve ser chamado muita atenção, que deve oferecer condições necessárias na unidade para que isso primeiramente seja discutido com o paciente, depois com suas parcerias. Referir os casos suspeitos de IST com manifestações cutâneas extra-genitais, as unidades que tem o dermatologista. Referir os casos de IST complicadas ou não resolvidos. Então, se eu não consigo resolver na unidade, eu preciso encaminhar para uma unidade de referência. E os pacientes com dor pélvica, que tenham sangramento vaginal, também devem ser encaminhados para avaliação com a ginecologia. Então, por que a gente está falando aí e o mote da aula é relacionado à abordagem sindrômica das infecções sexualmente transmissíveis? Porque, como eu disse no início, nós temos mais de 30 agentes que causam as infecções sexualmente transmissíveis e seria muito mais difícil fazer uma abordagem etiológica do que uma abordagem voltada para quais são os sintomas mais importantes e para capacitar as equipes de forma a tratar os sintomas mais importantes e, consequentemente, erradicar o agente etiológico. Então, só aqui para vocês verem, se a gente fizesse um raciocínio voltado para a questão etiológica, então a gente teria que saber que o lincogranuloma é causado pela clamídia, que o cancroide é causado pelo hemófilos, que o herpo genital é causado pelo herpo simples e assim sucessivamente. De forma que seriam mais de 30 agentes diferentes e poderia dificultar a questão do tratamento e do reconhecimento etiológico desses múltiplos agentes. E, além disso, faria com que houvesse uma dificuldade de diagnóstico no momento da doença. Isso poderia dificultar e fazer com que o progresso diagnóstico mais tardio, dificultando o tratamento no que se refere à demora e dificultando também a questão do controle da transmissão, da cadeia de transmissão. Então, para que a gente consiga tratar de uma forma mais rápida, o foco é saber quais são os principais sintomas. Então, o diagnóstico etiológico, ele ganhou, ele perdeu um pouco da relevância e fez com que o diagnóstico sindrômico, hoje, fosse tido como o diagnóstico mais adequado dessas infecções sexualmente transmissíveis. E como é que a gente faz esse diagnóstico sindrômico na unidade básica de saúde? Bom, então, se o paciente tem corrimento e esse corrimento é uretral, se o paciente tem um corrimento e esse corrimento é vaginal, ou se o paciente tem uma úlcera na região peniana, por exemplo, ele vai fazer parte das grandes síndromes. Então, existem as grandes síndromes e elas começam com úlceras, que podem ser tanto na região vaginal quanto na região peniana, a gente chama essa grande síndrome de síndrome de úlceras genitais. Ela pode ser decorrente da presença de leucorréia vaginal, e aí a gente chama essa síndrome de síndrome de corrimento vaginal. Ela pode ser decorrente de corrimento uretral, e essa síndrome é uma síndrome de corrimento uretral. E ela pode ser uma síndrome de verrugas anogenitais. Então, partindo desses principais sintomas, a gente vai conseguir encaixar o nosso paciente numa determinada forma de condução clínica, e a gente vai discutir isso daqui a pouco. É sempre importante lembrar que grande parte das pessoas pode ser assintomática no que se refere às infecções sexualmente transmissíveis. Então, todos os pacientes precisam ser avaliados, especialmente no que se refere às suas parcerias. Pode ser que um parceiro seja assintomático e o outro seja assintomático, e os dois devem ser conduzidos da forma que a gente vai discutir na aula. Então, diante de um paciente com uma queixa de uma síndrome dessas que eu comentei específica, é feita a anamnese, o exame físico, identifica-se qual é a síndrome, e como sabemos que grande parte das unidades básicas de saúde não conta de um laboratório em loco, no lugar do atendimento, então geralmente a gente segue na unidade básica de saúde o fluxograma sem laboratório. E aí nós vamos tratar cada uma dessas queixas a partir da queixa principal dessas grandes síndromes. É importante lembrar que todo paciente precisa receber as orientações adequadas, mesmo que ele já tenha uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. É importante lembrar que um paciente que tem uma infecção sexualmente transmissível, ele tem 10 a 100 vezes mais chance de ter outra, então é muito importante sempre ofertar preservativos para esses pacientes. Diante de qualquer diagnóstico de infecção sexualmente transmissível, também é fundamental fazer os testes, com todos os testes disponíveis na unidade, para HIV, as hepatites e sífilis, e ofertar as profilaxias recomendadas pelo Ministério da Saúde e as vacinações quando houver indicação. Uma outra situação que também é importante lembrar é que a comunicação, o diagnóstico e o tratamento também deve ser conduzido na unidade básica de saúde, das parcerias, mesmo que elas sejam assintomáticas. Então, começando pela síndrome de corrimento vaginal, nós temos três principais agentes etiológicos que causam o corrimento vaginal. A tricomoníase, a candidíase e a vaginose. E existem algumas especificidades para cada uma delas. Então, os pacientes que têm queixa de leucorréia esbranquiçada, essa secreção esbranquiçada, branca, pobre na questão do cheiro, inodora, que forma grumos, como se fossem natas de leite. Em algumas literaturas, vocês vão achar dessa forma. Forma grumos que são aderentes, no caso da parede vaginal, a parede vaginal, no caso da região da glande e a região da glande. Percebam aqui algumas placas esbranquiçadas nessa região. E está diretamente relacionado com prurido e com a sensação de ardência em alguns momentos. E a pele que fica logo abaixo dessas áreas esbranquiçadas, ela é uma pele, uma mucosa mais avermelhada, tanto na região da glande quanto na região da mucosa vaginal. Então, esse tipo de característica demonstra a presença de uma candidíase. No caso da tricomoníase, a secreção, que é a leucorreia, que é o corrimento, ele geralmente tende a ser muito mais liquefeito. Ele é um corrimento branco, amarelado ou branco acinzentado, que tende a ser menos grumoso do que acontece aqui. Ele não forma esses grumos aderidos. Então, ele tem uma tendência a ser mais liquefeito. E algo que chama muita atenção. Ele também pode dar um pouco de ardência, muito prurido. Mas, ao contrário do que acontece na candidíase, que a gente falou, que é uma secreção inodora, a tricomoníase geralmente tende a dar uma secreção bastante pétida. E a literatura traz o odor dessa infecção como se fosse um odor de peixe podro. Então, a tricomoníase dá essas características. E na infecção por Gardnerella, que é a vaginose bacteriana, e que também vai fazer parte do nosso fluxograma, as características da secreção são muito parecidas com as secreções da tricomoníase. Então, diante de um paciente com essa queixa, paciente com queixa de corrimento vaginal, qual é o fluxograma que a gente deve seguir de acordo com o Ministério da Saúde? Então, a queixa do corrimento vaginal, diante da anamnese, deve ser feito um exame ginecológico especular, o TOC, o TOC e o exame especular, e o corrimento vaginal deve ser confirmado. Como sabemos que grande parte das unidades básicas de saúde não constam, nessas unidades não constam a disponibilidade da microscopia, o que se orienta a fazer é a realização do teste com KOH ou com PH. O PH vaginal, geralmente, é um PH maior que 4,5, ou o teste do KOH é positivo, nas situações onde estão presentes aqueles corrimentos mais fluidificados, branco-acinzentados, com odor fétido, que eu comentei, que são características das vaginoses bacterianas causadas especialmente pela Gardnerella e pelo Mobiluncus, e da tricomoníase. Então, nesses casos, quando se tem a disponibilidade do KOH na unidade básica de saúde ou do PH, realiza-se esse teste, e esses dois testes são positivos, especialmente com KOH positivo, ressaltando ainda mais o odor fétido desse tipo de secreção. Então, nesses casos, a gente tem que tratar essa paciente como vaginose bacteriana ou tricomoníase. Se não houver disponível a microscopia, a orientação é que se faça avaliação, especialmente no que se refere às características clínicas dessa leucorréia. Se, ao realizar esse teste, teste com KOH, esse teste com KOH seja com pH menor que 4,5, se for realizado o pH ou KOH menor que, ou, desculpa, o KOH negativo, e a causa mais possível é a candidíase. Então, nesse caso, deve-se tratar o paciente, a paciente, como candidíase vaginal. Então, são essas duas possibilidades mais comuns, nesses casos, especialmente onde não tenha disponíveis, nós temos a possibilidade de fazer o teste com pH ou KOH 10%. Se não houver nem a presença de nenhum desses testes na unidade básica de saúde, aí vocês vão me dar o feedback, a possibilidade de se fazer o diagnóstico é clínica. Então, é muito importante saber essas características clínicas que eu comentei da diferença, né? Do odor, que não é presente, né? Aquele odor de peixe podre, odor fétido na candidíase, e ele está presente na vaginose e na tricomoníase. E as características fluidas das pacientes que têm ocorrimento pela tricomonas e pela gardnerela, que é que é a vaginose e a tricomoníase, e, em contrapartida, as pacientes que têm candidíase vaginal, que têm aquela característica mais branco-leitosa aderida à parede vaginal da candidíase. Então, diante dessas situações, fiz o diagnóstico, achei que a paciente tem uma candidíase vaginal, o vaginal, a orientação do Ministério da Saúde é utilizar miconazol, creme a 2% via vaginal, por 7 noites seguidas, ou a anistatina também, mas por 14 noites seguidas, né? Se for uma vaginose bacteriana ou a tricomoníase bacteriana, a orientação é usar metronidazol, tá? O metronidazol. A única diferença aqui da orientação do Ministério é em relação à dose. Então, a dose preconizada para paciente que tem possibilidade de ser uma vaginose é de 250 miligramas, dois comprimidos duas vezes ao dia por sete dias, ou o metronidazol, 400 miligramas, cinco comprimidos, um total de dose única de dois gramas, tá? Essas são as orientações. Em relação à presença do corrimento uretral, então, nós temos duas grandes possibilidades aí, que é a gonorreia e a uretrite não-gonocócica. Essas duas doenças, elas são muito comuns na prática clínica, né? E é muito difícil conseguir definir clinicamente o que é gonorreia e o que é uretrite não-gonocócica, que na maioria das vezes é causada pela clamídia. Então, em ocasião dessa dificuldade de se fazer o diagnóstico do ponto de vista clínico, embora nesse slide a gente consiga ver que o corrimento uretral da uretrite gonocócica, ele é mais amarelado e mais fluido, e da clamídia ele é mais esbranquiçado e mais aderido, a parede do colo, no caso aqui, é muito difícil fazer esse diagnóstico clinicamente. E ao contrário da clamídia, a gonorreia, ela pode levar o indivíduo a referir outros sintomas. Então, a gonorreia, quando ela se complica, pode cursar com esse edema no testículo aqui que vocês estão vendo, né? Eventualmente, quando ela complica, ela pode dar um quadro de artrite, tá? Com saída de secreção bastante purulenta e presença de um derrame articular que tenha uma secreção purulenta. não só nas grandes articulações, mas nas pequenas articulações também. Então, é importante lembrar que, além de haver a questão genital, né? Da presença da secreção purulenta, uretral, a gonorreia também pode cursar com complicações essas que eu comentei. De forma que, diante de um paciente com queixa de corrimento uretral, a anamnese e o exame físico também devem ser feitos, de forma a confirmar esse corrimento uretral, e se a unidade básica não tiver um laboratório que lhe dê respaldo naquele momento, nós vamos imediatamente optar por tratar as duas etiologias, tanto clamídia quanto gonococo, que é simples tratar esse tipo de doença. Se a unidade básica de saúde tiver o respaldo do laboratório, o que se pode fazer é fazer a coleta da secreção uretral e solicitar um exame que a gente chama de GRAM, e cultura para gonococo, ou avaliação com biologia molecular, dependendo do tipo do laboratório que respalde a unidade básica de saúde. Então, se houver presença de diplococos gram-negativos, você está diante de um quadro possível de gonococo, e aí, nesses casos, você tem que tratar. Se eles estiverem negativos, fazer o tratamento com clamídia. Bom, se você não tem unidade básica, se você não tem um laboratório que te respalde, e você tratou esse paciente como gonococo ou como clamídia, você vai reavaliá-lo depois de sete dias. Se o paciente está assintomático, ótimo. Lembrando que esses dois bichinhos são bichinhos sensíveis, então, eles geralmente morrem rápido. Então, por isso que é importante a gente tratar rapidamente. Se esse paciente retorna após os sete dias e continua sintomático, você já tratou clamídia e gonococo, você vai tentar tratar outros agentes que podem causar corrimento, que são aqueles que a gente comentou na síndrome de corrimento vaginal, que são tricomonas, micoplasma e ureaplasma, que está naquele quadro anterior. Então, se porventura, mesmo assim, houver persistência dos sintomas, aí sim é que a gente referencia. Então, isso é muito importante frisar. Como é o tratamento? Gente, o tratamento é muito simples. É um tratamento que é feito à base de dose única. As uretrites, mesmo as gonocócicas e as não gonocócicas, o paciente pode tratar no momento do diagnóstico. Então, identifiquei um corrimento uretral. Não sei se é clamídia, não sei se é gonococo, mas preciso saber uma coisa. Eu trato com ciprofloxacina, um comprimido em dose única, e azitromicina, dois comprimidos de 500mg em dose única. Acabou o tratamento. Em paralelo, é fundamental fazer a orientação para esses pacientes, porque os pacientes podem pegar inúmeras gonorréias durante a vida, inúmeras uretrites por clamídia durante a vida. Então, é importante ele saber que ele não vai ficar imunizado se ele tiver uma doença, e ele pode, na próxima, ser assintomático e continuar passando por outras pessoas. Então, é importante fazer a prevenção, fazer a orientação em relação à necessidade do uso de preservativos. E existem outras possibilidades. Então, se o paciente for menor que 18 anos, a orientação no Ministério da Saúde, ou se for gestante, a ciprofloxacina não é indicada, não pode utilizar especialmente em gestantes. Então, nesses casos, a gente faz uma dose única de ceftriaxona 500mg intramuscular, juntamente com a azitromicina. Por que eu tenho que fazer os dois? Porque a ciprofloxacina é boa para o gonococo, e a azitromicina é boa para a clamídia. Então, como eu não sei se é um ou se é outro, eu trato com essas duas drogas. Se for gestante, eu trato com ceftriaxona no lugar da ciprofloxacina. Lembrando, mais uma vez, que para gestante, a gente não pode usar ciprofloxacina. Em relação à síndrome de úlcera genital, essa síndrome é muito comum na prática clínica, especialmente pela grande prevalência do herpes na nossa sociedade, no mundo, na realidade, e, lamentavelmente, pelo aumento da sífilis no Brasil. Como eu comecei a aula falando da infeliz aumento da taxa de sífilis congênita no Brasil. Então, por conta dessas duas doenças, especialmente, essa síndrome ganha muita relevância. Como a sífilis precisa fazer com que nós tenhamos uma atenção redobrada, então, a gente vai falar dela especificamente daqui a pouco. Agora, nós vamos falar dessa grande síndrome, lembrando a ênfase, nesse momento, no herpes e depois na sífilis. Então, quais são as doenças que podem cursar com a presença de úlcera? Existem várias. A que chama mais atenção, realmente, é a sífilis, que dá esse cancro, geralmente único. Esse cancro, ele geralmente é indolor, é uma ferida, é uma úlcera, geralmente único, geralmente indolor, e que dura poucas semanas. Então, ele dura aproximadamente quatro a seis semanas. Dificilmente dura meses e mais, é muito importante. A literatura é muito característica no que se refere à presença ou à ausência do cancro. Então, não é porque eu tenho sífilis que eu vou ter o cancro. A literatura diz que em torno de 40% a 50% só das pessoas que têm sífilis vão ter o cancro. Então, eu posso ter sífilis sem cancro. Eu posso questionar o paciente se ele teve uma lesão na região genital. Ele pode ter e pode não ter, e mesmo assim ter sífilis. Então, o fato de não ter o cancro não quer dizer que o paciente não tenha sífilis. E mais, em mulheres, pode ser que esse cancro tenha sido dentro da região vaginal, invisível para o olho da mulher. É importante relembrar que ele geralmente é indolor. Então, mesmo que ele seja feio, não tem um aspecto bonito, mas ele é indolor. Então, é muito comum que a gente, conversando com os pacientes, eles tenham sífilis, mas não tem a história de ter visto o cancro. Então, a gente não precisa ficar esperando o cancro para dar diagnóstico de sífilis, não. Até porque, mais uma vez, lamentavelmente, os nossos dados demonstraram que a gente só consegue fazer o diagnóstico de sífilis na gestação no terceiro trimestre. Isso dificulta ainda mais a nossa situação. Precisamos melhorar os nossos índices de detecção precoce da sífilis, especialmente na gestação. Então, a gente não precisa ficar esperando o cancro, não. E aqui é o cancro, um outro cancro que é diferente desse, um cancro que chama muita atenção, especialmente pela dor, um cancro causado pelo hemófilos do CREI. Geralmente, ele não é único, ele pode ter vários outros gânglios satélites muito dolorosos, com uma base bem eritematosa, um pouco diferente da situação sífilídica. Aqui, só lembrando a forma do herpes, a infecção pelo herpes, especialmente o herpes tipo 2. É uma infecção que dá muita dor. Essa dor, ela geralmente precede o aparecimento das lesões. As lesões, elas acontecem especialmente, num primeiro momento, com uma base eritematosa. Posteriormente, aparecem as vesículas. Três ou quatro dias depois, essas vesículas dão origem às úlceras. As úlceras ficam com esse aspecto amarelado, circundado por uma borda avermelhada. Elas coalescem e, depois de cinco a sete dias, aparecem as crostas. Então, essa é a evolução natural do herpes genital. O herpes genital é uma doença que pode acontecer de forma recorrente. Então, os pacientes, não raro, vão dizer que tem sempre essas lesões. Essas lesões podem estar relacionadas com situações de estresse, situações de dificuldade de alimentação, situações de descompensação de comorbidades. Então, é muito importante perguntar se elas já aconteceram anteriormente. Se antes das lesões aparecerem, o paciente sentiu alguma sensação de prurido ou dor local, ou sensação de local, pode até ter uma febrícula, especialmente na primeira infecção, no primeiro aparecimento da lesão. E, posteriormente, com o passar dos dias, as lesões vão acontecendo dessa forma que eu falei. Uma base eritematosa, aparecem as vesículas. As vesículas, geralmente, são bem juntinhas, lembram cachos de uva. Elas estouram, viram úlceras, ficam amarelinhas com a borda avermelhada e, posteriormente, vem as crostas. Aqui, as lesões herpéticas um pouco mais disseminadas, mas sempre com esse aspecto meio amarelado e com essa característica mais avermelhada ao redor. Muito, muito dolorosas, sempre. É o linfogranuloma venéreo, uma doença que demonstra uma diferenciação em relação ao herpes e à sífilis. Geralmente, aparece como um sinal de bubão. Então, o paciente tem como se fosse uma pseudotumoração ao aspecto de um gânglio. Esse gânglio, essa pseudotumoração, ela geralmente fistuliza e dá uma úlcera central e bastante doloroso, com uma área bem avermelhada ao redor, que lembra uma celulite. Isso na fase aguda. Na fase crônica, pode cursar também com a presença do bubão, mas pode dar essa área de úlcera mais avermelhada e cursar com outras complicações mais preocupantes. Um outro cancro que eu comentei anteriormente para poder mostrar a diferença do cancro sifilítico e do cancro mole é o cancro causado pelo hemófilos do CREI, que é o cancro mole, que é o cancro diferente do cancro da sífilis, aquele que eu falei que é dolorido. E geralmente aparece em coalescimento, próximo à região da vulva, muito dolorido, com esse aspecto sujo, diferente do aspecto do cancro da sífilis. Ele fica amarelado, ele fica bem dolorido, com a secreção purulenta. As bordas podem ser nítidas, mas são irregulares, diferentes do cancro único da sífilis. Então, diante desses pacientes com essas queixas de úlcera genital, o que se há de fazer? Então, bom, eu estou diante de uma úlcera genital e eu descarto a possibilidade dessa úlcera genital ser uma neoplasia ou ser um trauma ou alguma outra situação. Eu acho, depois da anamnese do exame físico, que esse paciente tem uma infecção sexualmente transmissível provável. Se eu acho que esse paciente tem uma infecção sexualmente transmissível provável e eu não tenho laboratório disponível no momento do diagnóstico, e esse paciente, no momento do meu diagnóstico, ele tem lesões vesiculosas, e isso provavelmente, 99% dos casos, é herpes genital. Se eu tenho vesícula ou estou na dúvida se as vesículas são vesículas mesmo ou são bolhas, porque às vezes quando a vesícula fica muito próxima uma da outra, ela pode mostrar uma característica de bolha. Ou eu vejo, converso com um paciente e ele diz que dois dias atrás eram bolhas, mas agora são úlceras. Se eu estou diante desse paciente, esse paciente tem que ser tratado como herpes genital. A herpes é extremamente comum. Como eu disse, na maioria dos casos, esses pacientes têm história prévia de lesões anteriores, próximas ou muito parecidas. E mais, é muito comum encontrar gânglio na região inguinal. A gente vai fazer a palpação da região inguinal e verifica a presença de gânglio. Então, esses gânglios, eles podem demonstrar também a presença de um vírus, do vírus da herpes. Se, diante desse paciente com história de úlcera genital, eu faço avaliação, e ele diz que nunca aquela úlcera genital apresentou lesão vesiculosa, e eu pergunto para ele quando que essa lesão apareceu. Essa lesão apareceu há mais de quatro semanas. Eu vou tratar sífilis, cancro, cancroide, donovanose, e, dependendo do tratamento, da resposta, eu posso realizar a biópsia. Se essas lesões têm menos de quatro semanas, eu vou tratar sífilis e vou tratar o cancroide. Então, essa avaliação em relação à evolução das úlceras é muito importante, mas percebam que, mesmo a úlcera durando quatro semanas, ou durando mais de quatro semanas, a sífilis é um dos principais diagnósticos, porque é muito fácil pegar sífilis, gente. É muito fácil. Então, na dúvida, trata-se sífilis sempre, independente do tempo de evolução dessas lesões. Você só não vai tratar sífilis quando ela tiver a história prévia das lesões vesiculosas. Se o laboratório estiver disponível na unidade básica de saúde, você tiver acesso a ele no momento da consulta, o que se pode fazer é a avaliação do material para pesquisa de GRAM, e aí você pode identificar o treponema pálido, um hemófilos do CREI, e tratar, se for uma ou outra infecção, ou avaliar essa lesão através de outras técnicas e tratar o herpes genital ou a dona vanosa. Mas a prática do dia a dia é essa aqui. Todos nós sabemos que não temos, na maioria das vezes, um laboratório disponível 24 horas na unidade básica de saúde. Então, como é que eu vou tratar? O tratamento do herpes genital é muito comum, como eu disse. Se for o primeiro episódio desse paciente, a gente trata com a ciclovir, 400 miligramas, que são dois comprimidos de 200, três vezes ao dia por sete dias. Eu estou falando do herpes genital. É causado pelo vírus herpes simples. Ou a ciclovir, um comprimido por dia, por vioral, cinco vezes por dia. Possivelmente, o paciente não vai querer fazer cinco vezes ao dia. Então, você prescreve dois comprimidos, três vezes ao dia por sete dias. Se for uma recidiva, a orientação do Ministério é que você pode diminuir o tempo de tratamento. Dá dois comprimidos de 200, três vezes ao dia por cinco dias. Então, essas duas são duas situações importantes. Se for uma gestante, tratar o primeiro episódio em qualquer trimestre da gestação, conforme o tratamento do primeiro episódio. Então, vocês vão tratar dessa forma. Ciclovir, 400 miligramas, três vezes ao dia por sete dias. Bom, se o diagnóstico for de cancroide, a orientação é usar a azitromicina, 500 miligramas, dois comprimidos. Da mesma forma que a gente falou no quadro onde se orientou o tratamento de úlcera genital, ou, desculpa, de corrimento uretral. Ou, se o paciente não puder usar a azitromicina, usar a ceftriaxona 500 miligramas intramuscular em gose 1. A única diferença, percebam que até agora eu falei de drogas muito comuns aí na prática clínica, então, falei de ciprofloxacina e azitromicina para corrimento uretral, falei de nistatina para candidias e falei de metronidazol para tricomonas e vaginose, falei de aciclovir, que infelizmente nem sempre está presente na realidade da maioria das unidades básicas de saúde, é uma medicação relativamente cara. E agora eu vou falar de uma outra droga, que não é muito comum que a gente prescreva, mas que é barata, se houver necessidade do paciente adquirir, que é a doxiciclina. A doxiciclina, ela deve ser utilizada quando, durante o segmento daquele fluxograma que eu comentei, a lesão for maior que quatro semanas, você tem uma dificuldade de acesso ao laboratório. Então, além de tratar sífilis, que a gente vai falar daqui a pouco como é que trata, eu vou tratar o cancroide e a donovanose. Então, nesses casos aí, acaba entrando a donovanose, que é tratamento por doxiciclina. Então, nesses casos, a gente trata de uma forma muito parecida as duas doenças. Então, na dúvida, eu dou doxiciclina, 100mg, duas vezes ao dia por 21 dias, se for suspeita de linfogranuloma e de donovanose, um comprimido duas vezes ao dia por, no mínimo, três semanas. Então, a única diferença delas duas é o tempo de tratamento, mas a dose da doxiciclina é muito parecida. Lembrando que, em gestantes, a gente não pode fazer essa dose, essa droga. No que se refere à sífilis, então, é só relembrando ali que, mesmo que a lesão tenha em torno de quatro semanas ou mais, lembrem que a orientação é tratar sífilis, exatamente pelos dados que nós temos e pela dificuldade de se caracterizar essa lesão de uma forma específica. Então, ela pode durar entre quatro a seis semanas, nós ficamos aqui em uma zona cinzenta. Então, na dúvida, tratar sífilis sempre, sempre. A sífilis é uma doença que pode evoluir de uma forma grave, especialmente a sífilis congênita. Então, é muito importante que o indivíduo seja tratado para sífilis. Então, o que é um caso de sífilis adquirida, confirmado? O caso confirmado é todo indivíduo com evidência clínica de sífilis primária ou secundária, presença ou não de cancro ou lesões compatíveis com sífilis secundárias, com um treponêmico reagente. O teste não treponêmico é o VDRL, é um deles, mas é o mais comum, então, tem que dizer que é um teste não treponêmico, com qualquer titulação. Ou um teste treponêmico reagente, tipo FTA-ABS, que é um teste treponêmico. Ou o paciente tem um indivíduo assintomático com o teste não treponêmico, que é um VDRL reagente, com qualquer titulação e teste treponêmico reagente. Então, o paciente, ele tanto pode ter sintomas, quanto ele pode não ter sintomas. Mas se ele tiver um VDRL acima de 1 para 8, a orientação é o tratamento. Pode ser que ele já tenha passado da fase inicial. Bom, então, diante de um paciente com manifestações clínicas, a gente vai falar de cada uma delas, assim, daqui a pouco, o que a gente faz? A gente faz a avaliação em relação ao estágio da sífilis adquirida. Então, a sífilis, ela modificou um pouco a caracterização para facilitar o tratamento. Então, a sífilis, ela pode ser classificada de acordo com o modo de evolução. Então, se ela tem menos de um ano de duração, ela é uma sífilis recente. Se ela tem mais de um ano, é uma sífilis tardia. Não sei, sífilis tardia. O paciente desconhece, sífilis tardia. Não sei se o cancro foi agora ou foi há dois anos atrás. Mas, ele não sabe, sífilis tardia. Se tem dúvida, sífilis tardia. Sífilis recente, menos de um ano de evolução. Ela pode ser primária ou secundária. Geralmente, o cancro aparece aqui nas primeiras semanas após o contato. A secundária, ela pode cursar de mil formas, com várias lesões cutâneas, sintomas gerais, como várias adenomegalias. Então, hoje em dia, é muito comum a gente dar sífilis para um paciente que, de repente, começa a ter linfonodomegalia. Pacientes que têm lesões de pele, que são muito comumente confundidas com alergias. Vocês vão ver aí algumas delas. Ou ele pode estar simplesmente assintomático. Passou num concurso público, solicitou VDRL e deu positivo. Que é muito comum. E aí, deu acima de um para o outro. Então, nesses casos, eles podem estar de várias formas. Mas se o paciente não conheceu o tempo de tratamento, ele é considerado como desconhecido e acaba sendo caracterizado como sífilis tardia. E a sífilis tardia é todo paciente que tiver mais de um ano de evolução ou que for um paciente que desconheceu o tempo de evolução, lembrando que a sífilis tardia, na maioria das vezes, é assintomática. Ou tem características muito avançadas, já com a corrente cardiovascular e neurológico ou ósseo. Então, nesses casos, aqui só lembrando, o cancro duro da sífilis, o cancro único, tanto na região genital quanto na região perianal. Aqui um cancro duro também muito característico da sífilis. Aqui também, né? Só lembrando aí que é para ficar bem medular no reconhecimento de vocês. Aqui também um cancro bem característico da sífilis. E aqui lembrando, outros lugares, tá? Aqui um paciente com cancro na região do dedo, né? Então, por onde o treponema penetra pode acontecer esse cancro, aqui no lábio, né? E recentemente, nós começamos a ter também cancros no pálato, né? Então, é muito importante e faz diagnóstico diferencial com outras doenças que não são essencialmente transmissíveis, mas que é importante que a gente fique atento. Aqui, né? As lesões de pele, né? Cutâneas, né? Bem características de sífilis, já com várias lesões ricas em treponema. Aqui também, ó. Lembrando que não raro esses pacientes com essas lesões antemáticas aqui passam como se fossem alergias. É muito comum que a gente receba esses pacientes na referência. Então, isso não pode passar batido. Antes de pensar em alergia, eu tenho que descartar a possibilidade de sífilis sempre. Sempre. Em todas as situações. É muito importante pedir exame. E aqui também, ó. Características, lesões bem claras. Lembrando que essas lesões, elas geralmente não são prooriginosas. Ao contrário das lesões causadas por reação alérgica, que são intensamente prooriginosas, né? Geralmente, elas são com aloe eritematoso bem relevante. Essas lesões, elas não são prooriginosas, né? Essas lesões, elas geralmente estão presentes nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Ao contrário do que acontece em pacientes com alergias, né? A alergia geralmente poupa essas regiões. A sífilis, não. Isso aqui é tudo sífilis. E, infelizmente, a gente ainda recebe muito paciente rodando aí um ano ou dois com essas lesões, tratando com alergia, com vários tipos diferentes de antistamínicos, quando não é sífilis. Porque, infelizmente, às vezes, chegam sem VDRL, inclusive. Então, é muito importante solicitar os exames nessas situações. Aqui, situações mais graves, já de fase final de doença, né? Para quem quiser, tiver, gostar desse tema, né? Quiser estudar um pouco mais sobre a evolução natural da sífilis, tem um filme. É um filme aqui de um grande jogador de futebol, recentemente, que foi lançado no Brasil, né? Que demonstrou a história natural da sífilis. Para quem gosta, é o Heleno de Freitas, que é um filme chamado Heleno. É muito bom, inclusive. E aqui, só para chocar realmente, até para que a gente tenha sempre situações de sempre desconfiar de sífilis. Por quê? Porque sífilis pode dar tudo e todos os sinais e sintomas possíveis. Aqui, uma criança com sífilis congênita, lamentavelmente, com várias alterações congênitas causadas pelo treponema e que, invariavelmente, evolui para óbito nessas situações mais graves, né? Aqui também, algumas alterações mais graves. Então, para fazer o diagnóstico de sífilis, devem ser utilizados testes treponêmicos e testes não treponêmicos. Antigamente, todo mundo usava só o VDRL. Hoje em dia, eu tenho que fazer os dois. O teste treponêmico é qual? É o teste rápido que tem na unidade básica. Aquele é treponêmico. Quer dizer que ele é específico para o treponema pálido, que é outro, é outro treponema, mas especialmente o treponema pálido, que é o que vai causar sífilis. Existem outros testes treponêmicos. O FTA-ABS é um dos mais comuns, tá? Então, esses dois são... Existem outros, né? O ELISA, o TPH e o EQL, mas esses aqui são os mais comuns aí. E mais, o teste não treponêmico, que é o VDRL, que é o mais comum. Existem outros, né? O RPR e o TRUST, mas o VDRL é o mais comum. Então, o VDRL, ele não é específico para sífilis. É um teste de triagem que pode dar positivo para várias outras doenças. O lúpus, por exemplo, é uma das doenças que pode dar positivo. Só que quando a gente... Por isso que a gente só considera ele positivo quando ele é acima de 1 para 8. Então, para que ele seja considerado como teste, como sífilis, né? A orientação é que ele seja acima de 1 para 8. Porque abaixo de 1 para 8 pode ser que seja uma outra doença, ou pode ser que seja um falso positivo. Então, a orientação é sempre fazer os dois testes, tá? A ordem da realização fica a critério do serviço de saúde. Quando o teste rápido for utilizado como triagem, nos casos reagentes, uma amostra de sangue deverá ficar contida, né? E ser encaminhada para a realização para o teste não treponêmico. Gente, uma outra coisa que é muito importante. Em caso de jetante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente. Fiz o teste rápido na unidade básica de saúde e deu positivo. Trato, tá? Trato e depois peço outro. Mas eu não vou ficar esperando os dois ficarem positivos para tratar. Outra coisa. Gestante que teve sífilis antes, se fizer novamente o teste rápido, vai vir positivo. Então, eu não vou esperar, não vou fazer esse teste rápido se ela ficar gestante novamente. Eu vou fazer um outro exame. No caso, o FTA, ABS e o VDRL. O teste rápido vai sempre vir positivo. Então, eu não vou ficar apenas focado nesse teste quando a gestante já teve sífilis anteriormente. Isso é importante frisar. Então, diante de um paciente com... Aqui são dois testes, né? O teste não treponêmico e o teste treponêmico. Diante de paciente com VDRL acima de 1 para 8, FTA, ABS positivo, sífilis recente prévia, trato. O paciente com VDRL positivo e FTA, ABS negativo, que é o teste treponêmico, é um falso positivo possível. Se o VDRL é negativo e o FTA, ABS é positivo, é sífilis, né? Sífilis primária ou latente, previamente, tratada ou não tratada. Se for o FTA, ABS e IgG, possivelmente é uma antiga. Se for o FTA, ABS e IgM, é uma nova. Tem que tratar novamente. Se os dois forem negativos, a gente tem que descartar a possibilidade de período de incubação, né? Ou repetir dali a quatro semanas. Então, aqui um fluxograma, né? Então, esse é o fluxograma utilizando o teste rápido inicial com teste não treponêmico confirmatório. Então, aqui eu tenho. Realizei o teste rápido para sífilis. Se o resultado for não reagente e o paciente apresentou algum sinal de exposição, eu repito, tá? Então, eu testo novamente. Se o resultado for reagente, eu coleto sangue periférico para realizar o teste não treponêmico, né? Então, nesse caso, se o resultado for reagente, por mais que eu peça outro teste, eu já inicio a primeira dose de penicilina benzatina na gestante e agendo o retorno para o resultado do outro teste não treponêmico. Ou seja, eu fiz o diagnóstico, eu trato. Se eu utilizo o teste não treponêmico inicial com teste rápido confirmatório, então, aqui, eu realizei o teste rápido não treponêmico, né? Aqui é o VDRL ou RPR e o resultado deu positivo. A pergunta é, tem sífilis ou já teve sífilis, né? Especialmente se o resultado for baixo. Nesses casos, eu realizo o teste treponêmico. Se o teste treponêmico for positivo, eu vou tratar. Se for negativo, eu posso realizar um outro teste treponêmico convencional e avaliar a partir da presença da reagência ou não. O que é importante lembrar? É importante lembrar que todo paciente com sífilis deve ter os seus parceiros sexuais tratados, especialmente na gestante. A gestante, ela é considerada não tratada quando o parceiro não for tratado. Lembrar nessas situações dos triângulos e dos quadrados amorosos, né? Não raro, o parceiro se expõe de outra forma e acaba trazendo a sífilis novamente para aquela gestação. Então, é muito importante, nesse momento, tentar de alguma forma identificar todos os parceiros indiretos para que a gestante não se infecte novamente. E utilizando apenas o teste rápido, que é possível que seja a prática da maioria das unidades básicas, né? Então, utilizei o teste rápido, o resultado veio positivo, trato para sífilis e solicito o teste não treponêmico, quando possível, né? Lembrando de todas as parcerias sexuais, tá? Então, uma outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, até foi uma pergunta que eu recebi esses dias de teleconsultoria, né? De quanto em quanto tempo, depois do tratamento, que eu devo realizar o VDRL? O VDRL, ele deve ser realizado de acordo com a orientação para segmento ambulatorial após o tratamento, né? De três em três meses, nos seis primeiros meses após o tratamento, depois de seis em seis meses até completar dois anos. Então, o tempo de segmento do tratamento para sífilis é de dois anos. Nos seis primeiros meses, eu faço de três em três meses, e no restante até completar dois anos, eu faço de seis em seis meses. Geralmente, ele cai no mínimo duas titulações. Então, assim, o paciente teve sífilis e ele tinha um para 32 de VDRL. Aí, é muito comum que depois dos primeiros meses vá cair duas titulações. Então, você vai ver um para oito, por exemplo, né? Não cai tudo de uma vez, demora para cair tudo ou para negativar. E pode ser que os pacientes também fiquem com cicatriz sorológica, abaixo de um para oito, um para quatro, um para dois, um para um, alguns ficam com essa cicatriz para sempre. Então, o segmento deve ser feito dessa forma. Na gestante, o segmento deve ser feito de forma mensal até o final da gestação, tá? Com VDRL. Como é o tratamento? Bom, então, o tratamento é o seguinte. Se o paciente tem menos de um ano de evolução, ou seja, ele sabe quando que foi a infecção, ele sabe quando que foi a úlcera, eu vou tratar com penicilina G-cristalina, 2,4 milhões em dose única, tá? Se o paciente desconhece, não sabe, não lembra, como que eu vou tratar? Penicilina G-cristalina... Oh, cristalina não, desculpa, gente. Eu falei cristalina, é benzatina. Benzatina, que é a benzetacil, tá? Penicilina G-benzatina, 2,4 milhões, três semanas seguidas, que vai totalizar 7,2 milhões unidades internacionais intramuscular. Como é que é feita essa prescrição? Bom, então, a sífilis, com menos de um ano de evolução, cada ampola de penicilina G-benzatina, que é a benzetacil, né, ela tem 1,2 milhões de unidades. Então, eu tenho que dar um frasco ampola intramuscular profundo em cada glúteo no mesmo momento. Um frasco, uma injeção intramuscular num glúteo, outra injeção intramuscular no outro glúteo. Nos protocolos de tratamento anterior, existia uma dose intermediária aqui, que era de 4,8 milhões, né? Esse protocolo, ele foi descontinuado. Então, hoje em dia, a gente não trata com duas semanas. Ou a gente trata com menos de um ano de evolução, com a dose total de 2,4 milhões, ou seja, 1,2 milhão em cada glúteo na primeira semana. E se for mais de um ano de 2 milíteos, semanas seguidas, semana, semana de 7,2 milhões. A benzetacil na latente tardia é dada, né, 2,4 milhões de unidades intramuscular semanal, uma em cada glúteo, né, por três semanas seguidas. Então, a gente tem que falar para o paciente, assim, para ele gravar o dia. Por exemplo, ele tomou a benzetacil, uma em cada glúteo, na quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira e na outra quarta-feira, ele também vai fazer uma dose em cada glúteo até completar três semanas seguidas. As alternativas são doxiciclina ou ceftriaxona. É importante aqui, se o paciente tiver gestante, tem que ser a penicilina G-benzatina, sempre. Existem estudos mostrando que a penetração transpacentária é melhor, mais provável de haver prevenção da sífilis congênita utilizando a benzetacil. Então, é importante utilizar a benzetacil na gestação. Em relação às verrugas anogenitais, só para finalizar, então, existem várias possibilidades clínicas dessas verrugas anogenitais, né, e a orientação, de acordo com o diagnóstico do clínico do paciente, anamnese zero e físico, o tratamento dessas verrugas deve ser na unidade básica de saúde, e isso faz parte do protocolo do Ministério, de acordo com uma competência da unidade básica de saúde. A gente sabe que não tem tratamento para todos os pacientes, ou algumas unidades básicas de saúde não têm esse tratamento disponível, mas a orientação é que seja feita dessa forma, em múltiplas sessões, né. Então, de acordo com as orientações, o que se utiliza, só antes de finalizar, é o ácido tricloroacético, em múltiplas sessões. Então, geralmente, se faz uma sessão semanal, né, ou uma sessão a cada duas semanas, para fazer a cauterização química dessas lesões. Uma outra orientação é utilizar a podofilina, né. Em casos de não utilização dessas drogas na unidade básica de saúde, pode-se referenciar esse paciente, né, para o serviço de referência local, embora uma das orientações seja que isso seja feito na unidade básica de saúde, né, para que haja, inclusive, a diminuição da transmissão da cadeia. É isso, muito obrigada a todos. Professora André, a primeira questão vem da Letícia, e ela gostaria de saber se, no caso do cancroide na gestante, quando não podemos utilizar azitromicina, ciprofloxano, qual seria a opção? Ciprofloxacino. Isso, por gentilidade, qual seria? Bom, então, nesse caso, se você não pode usar azitromicina, você usa a ceftriaxona, tá? A ceftriaxona é muito segura na gestação. É uma droga que pode ser sempre feita. Então, na dúvida, se você não conseguir usar azitromicina, use a ceftriaxona. Ou, se não puder usar a cipro, use a ceftriaxona. No caso do cancroide, 500 miligramas intramuscular, dose única. Vamos partir para a segunda questão. Se a gestante for resistente ao uso de penicilina benzatina, qual medicação usar? Então, eu queria até, inclusive, ressaltar isso para vocês, né? Então, o índice de resistência do treponema à penicilina é muito, 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 muito baixo. Então, no Brasil, a orientação é sempre, sempre, sempre usar a penicilina G-benzatina, que é a benzetacil. Mesmo que a gestante tenha história prévia de alergia. Com exceção dos casos de alergia grave, anafilaxia, se a gestante tiver só história de alergia confirmada, impõe-se a dessensibilização. Então, não pensem que vai ser resistente à penicilina G-benzatina. Eu queria deixar isso bem claro. Sempre usar a benzetacil na gestante. A benzetacil é a única droga que tem estudos mostrando que ela é boa para o treponema na gestação. Na gestação, a gente não pode correr o risco de que a gestante não seja tratada, sob a questão, por ocasião da questão da sífilis congênita. Então, é fundamental. Benzetacil sempre, nas situações de alergia que não seja grave, impõe-se sempre a dessensibilização na gestação. Se forem outros casos de não gestação, você pode utilizar a ceftriaxona, um grama, uma vez ao dia, intramuscular ou endovenoso, oito a dez dias, tanto para gestantes quanto para não gestantes. Mas lembrando que, na gestação, a droga que se impõe sempre é a benzetacil. No caso de candidíase, há mulheres que fazem uso da ducha vaginal que são vendidos em farmácias sem necessidade de receita médica. É indicado esse uso? Não. O uso da ducha vaginal pode, inclusive, piorar um pouquinho a situação da candidíase, porque modifica a flora vaginal normal. Então, não se orienta a utilização da ducha vaginal nesses casos. Eu quero só lembrar para vocês algumas coisas que são muito importantes. Então, gente, na dúvida de úlcera vaginal, tratem sífilis sempre, especialmente no caso de gestação. Lembrem-se da questão da sífilis congênita. Se a úlcera vaginal ou peniana genital tiver história recente da presença de vesícula ou bolha, não se esqueçam que isso provavelmente é herpes. E se for herpes, a gente também precisa tratar como se fosse herpes. Então, com a ciclovir por via oral. Se mesmo assim continuar a dúvida, as drogas para tratamento são poucas. Azitromicina, 2 gramas, dose única, vioral. Ciprofloxacina, 500 miligramas, dose única, vioral. E, se não for nada disso, podem ser as outras doenças que se resolvem com doxiciclina. Então, são poucas drogas. Se houver dúvida, consultem o manual, encaminhem as teleconsultorias. A gente vai estar sempre tentando trabalhar nesse processo de minimizar as dúvidas. e nós nos colocamos à disposição sempre para discutir esses casos. Não se esqueçam que o paciente, na maioria dos casos, em que houver o diagnóstico no momento da consulta, ele deve sair do consultório já com a prescrição da medicação, especialmente para diminuir a transmissão e diminuir a cadeia de transmissão das doenças. lembrando que a maioria delas são doenças curáveis, dessas que a gente falou hoje, todas são curáveis, e elas devem ser tratadas no momento do diagnóstico. Em relação à sífilis, no que se refere à penicilina, a benzatina, que é a benzetacil, sempre prescrevam e assegurem-se de que o paciente está tomando. Encaminhem o agente de saúde, peçam para que alguém sempre vá checar se isso está sendo feito, a história do tratamento é fundamental, especialmente na gestação. É isso. Muito obrigada a todos.